Mais uma joia à venda aqui conosco, Fiat Premium 1987, esse aqui com incríveis 39 mil quilômetros originais. O carro é extremamente liso e ainda tem grande parte da pintura original de fábrica, sem indícios de porradas, batidas, apenas pequenos retoques. Todas as rodas são originais Fiat datadas, os pneus estão em ótimo estado e ele é todo logado, todo certinho. Fiat, CBE, dá uma olhada na linha do carro. O carro possui interior de fábrica, como vocês podem ver, nesse tradicional veludo quadriculado e o painel está intacto. A gente sabe que essa linha aqui costuma estragar, então isso aí a gente vê que realmente o carro foi preservado. Um rádio, motor rádio de época e como eu disse, 39 mil e 700 quilômetros de fábrica. Possui chaves reservas e originais Fiat, manual do proprietário, certificado de placa de coleção, à venda aqui conosco na Gustavo Brasil. 319-883-697-33, esse é o telefone para fotos e vidros do veículo, que se encontra em Belo Horizonte e é totalmente operacional. A bateria completa de fotos no gustavobrasil.com.br também, então você pode me chamar ou acessar o site. Como eu disse aí, os pneus todos em bom estado, as rodas são todas Fiat datadas, liso, com a mecânica 1.3 a Alcon. Possui aqui desgastos do uso na entrada dos bancos, natural, por ano do carro, mas com as forrações, as outras realmente em muito bom estado. As lanternas traseiras também são originais, tem trincadinha aqui, a de cá também. Não, essa aqui está perfeita, mas é alugada, tudo certinho. Ele está com a inscrição aqui CS, mas esse é um prêmio S, certo? Interessados, é só me chamar. Em Belo Horizonte, como eu disse, totalmente operacional e com todos os vidros originais Fiat, inclusive o para-brisa, que demonstra aí que o carro realmente foi pouco usado nesse período. Gustavobrasil.com.br Agradeço a audiência e até o próximo anúncio. Agradeço a audiência. E aí E aí